Um bom primeiro tempo do Flamengo, muito intenso, várias oportunidades criadas, muito mais finalizações, por exemplo, do que em outras partidas. Se contra o Botafogo, no jogo inteiro, o Flamengo não finalizou nenhuma vez na direção do gol, só nos primeiros 45 minutos dessa vitória sobre o Corinthians foram seis arremates. A clara mudança de postura da equipe facilitou e muitas coisas para a equipe comandada por Tite, que acertou na escalação, como dizemos antes do jogo, colocando o Lohan mais centralizado e deixando o Gerson mais à direita. O Flamengo venceu com autoridade, poderia vencer por um placar maior, tomou um susto no segundo tempo, quando o Rossi apareceu muito bem em duas grandes defesas, quando o Corinthians quase empatou a partida, mesmo sem merecer, e ampliou numa bola roubada por Gerson, que Lohan finalizou muito bem. Gerson, uma assistência, Lohan, uma assistência e um gol. Dois personagens importantes nessa vitória do Flamengo, que pode, pelo menos, acalmar as coisas. O time agora lidera o Campeonato Brasileiro, pelo menos momentaneamente, até o desfecho da rodada. Detalhe, teremos quarta-feira do Maracanã, Flamengo e Bolívar, e a vitória será fundamental. O jogo, deste sábado, pelo menos acalmou as coisas e mostrou um caminho, especialmente se a Rascareda estiver de volta diante do time boliviano.